Tava no baile com DJ bebendo no sapatinho Quando eu olhei pra trás minha ex com namoradinho Ela dançava, ela rebalava me olhando o tempo inteiro Esse casal fazia graça e até mandava beijo Porque ela é minha ex, mas agora é meu lanchinho Sou eu que pego de jeito e você de namoradinho Beija a sarra, mas se aperta, fica à vontade Deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde Beija a sarra, mas se aperta, fica à vontade Deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde Beija a sarra, mas se aperta, fica à vontade Deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde Beija a sarra, mas se aperta, fica à vontade Deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde Eu já falei papai, não sou tubérculoso pra comer de um prato só Tava no baile com o DJ, bebendo do sapatinho Quando eu olhei pra trás, minha ex com namoradinho Ela dançava, ela rebolava, me olhando o tempo inteiro Escavar fazia graça e até mandava beijo Porque ela é minha ex, mas agora é meu lanchinho Sou eu que pego de noite, você de namoradinho Beija a sarra, mas se aperta, fica à vontade Deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde Beija a sarra, mas se aperta, fica à vontade Deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde Beija a sarra, mas se aperta, fica à vontade Deixa ela na tentação, que sou eu que pego mais tarde Beija, sarra, amassa e aperta Fica à vontade, deixa ela na tentação que sou eu No chão, no chão, no chão, Big Joe Vou ensinar pro povo de Monsoron Ela é minha ex, mas a prioridade é minha, viu? Quem come quieto, come duas vezes Beija, sarra, amassa e aperta 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 Beija, amassa e aperta Aperta, aperta, vai beijando Aperta, aperta, aperta Aperta aquela Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta Vai Beija, sarra, amassa e aperta Fica à vontade, deixa ela na tentação que sou eu que pego mais tarde Beija, sarra, amassa e aperta Fica à vontade, deixa ela na tentação que sou eu que pego mais tarde Beija, sarra, amassa e aperta Fica à vontade, deixa ela na tentação que sou eu que pego mais tarde Beija, barra, amassa e aperta Fica à vontade, deixa ela na tentação que sou eu que pego mais tarde Sorte e tsunami, sorte e tsunami